E aí, pessoal, beleza? Novo item gratuito, né, galera, de evento aí. Tô trazendo esse vídeo e ensinando como tá ganhando o item da capa. É esse item aqui, né, pessoal? Link do mapa na descrição. Galera, pra ganhar o item é bem simples. É só você coletar, né, pessoal, as 5 letras aqui do nome, né? Aqui em cima mostra, né, galera, as letras que vocês precisam coletar. E as que vocês já coletaram fica, né, galera, em rosa, tá bom? E as que tiver em cinza é porque falta você coletar. Eu vou mostrar a localização pra vocês de todas, tá bom? A letra número 1 fica aqui no início, pessoal, que é essa daqui, ó. Vocês vêm aqui, né, pessoal, e fica aqui, né, galera, pra coletar, né, galera, como vocês podem ver, tá bom? Agora, galera, a letra número 2 vocês vêm nessa escada aqui, ó, tá bom? E aí vocês vêm pra essa parte aqui, pessoal, ó, que nessa parte aqui, né, galera, vocês vão encontrar a letra número 2, tá bom? Galera, é muito simples, fácil, né, galera, aí. E não demora muito, né, pessoal, uns 2, 3 minutinhos você consegue completar essa missão, tá bom? E a letra número 2, pessoal, fica nessa árvore aqui, ó, vocês pulam aqui, pessoal. E aqui fica a letra número 2, vocês, né, galera, vêm aqui, ó, e coletam, como vocês podem ver, tá bom? Agora, galera, a letra número 3 fica nessa porta aqui, ó, então vocês vêm aqui, vêm pro teleporte, né, pessoal? Aí quando você teleportar pra essa parte aqui, vocês vêm nesse cantinho aqui, ó, nessa portinha que tem aqui, tá bom? Aí vocês vêm nessa parte aqui, e lá no final, pessoal, no meio aqui, vocês vão conseguir a letra número 3, né, pessoal, ó, que fica aqui no meio, tá bom? Então vocês pulam aqui, né, pessoal, e aqui vocês conseguem a letra número 3, vocês, né, galera, coletam aí, como vocês podem ver. Muito simples e fácil, tá bom? E você coletar aqui a letra número 3, você clica aqui no mapa, seleciona esse teleporte aqui, pessoal, ó, pra vocês aparecer aqui, tá bom? Agora, galera, vocês vão ter que vir na roda gigante, nesse cantinho aqui, pessoal, vocês conseguem, né, galera, ver, né, galera, a letra, como vocês podem ver, tá bom? Você pode ir na roda gigante, né, pessoal, nessa paradinha que tem aqui, aí a roda gigante vai levar você lá pra cima e você pode pular aqui. Ou a outra forma, né, galera, é você vir por aqui, né, galera, ó, nessa paradinha aqui, ó, tá bom? Aí você sobe lá pra cima, tá bom, ó, aí você vem aqui, aí subindo aqui, né, galera, vocês vão conseguir a letra número 4, ó, como vocês podem ver, ó. Aí vocês pulam aqui e aqui, né, galera, a letra número 4, tá bom? Aí depois que você coletar, né, galera, a letra número 4, né, galera, que fica ali em cima, né, infelizmente não coletou, né, galera? Então vocês têm que ficar um pouquinho, né, galera, perto da letra, né, pra coletar, ó, como vocês podem ver. É meio que um bug, né, pessoal, um delay, né, galera, por causa do ping, provavelmente, né? Então depois, galera, que você coletar aqui a letra número 4, né, galera, vocês vão ter que vir, pessoal, pra essa parte aqui, ó, né, galera? Que nessa parte aqui, ó, tem, né, galera, a pista, né, galera? E ali, né, pessoal, na mesa do DJ, vocês conseguem, né, galera, a última letra, que é a número 5. E aí coletando, né, pessoal, as 5 letras, você ganha a conquista. Não precisa ser na mesma ordem, tá bom, pessoal, que eu coletei aqui, pode ser na ordem que vocês quiserem, tá bom? Então aí você vem pra essa parte aqui, né, pessoal, e ali, né, pessoal, na mesa do DJ, né, galera, vocês vão encontrar, né, galera, a letra número 5, né, pessoal? E a última, né? Então a missão é bem simplesinha aí, né, pessoal? Então vocês vêm aqui, né, pessoal, na mesa do DJ, né, pessoal, e na mesa do DJ, vocês vão encontrar, né, galera, a última letra, né, galera, como vocês podem ver, ó, né, ó, aí vocês vêm aqui, ó, aí vocês vão aqui, ó, vai coletar, né, galera, a letra número 5. Coletando as 5 letras, né, galera, ganha a conquista aqui, como vocês podem ver, né, e vai ganhar o item, tá bom? É muito simples e fácil, tá bom? Então coletando as 5 letras, você vai ganhar a conquista e ganha o item aqui. Então, galera, esse foi o vídeo. Então, vamos lá, vamos lá.